Música Esse ano eu fui convidada pela Casa Cor para fazer o apartamento decorado da Casa Ferola. O projeto eu pensei em fazer com detalhes criativos, móveis que eu desenhei, integrei a cozinha com a sala e a intenção é um apartamento aconchegante. Você entra no apartamento e tem vontade de ficar. Música Este apartamento vai ficar montado porque é uma parceria da Casa Cor com as incorporadoras F2 e Arthrus. Música